A torcida resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado. E dependendo da qualidade tática da equipe, com penetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Está iniciada a partida. Passe para frente. Meteu a bola para frente. Jogou para longe, tirou o perigo dali. E ele chega bem para acabar com o ataque. Vamos, vai, sai o chute. Opa, que beleza. Quase saiu o gol do placa. E foi um pominha, né? Mas fez quase tudo certo sozinho. Menos a contra o zero. Será que ele vai chegar? O time conseguiu o contra-ataque. A metida de bola para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. A Irlanda do Norte está abrindo bastante a jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso. Mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, a equipe está marcando bem. Abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. Mandou a bola para frente. Olhou e cortou essa bola. Meteu um bico nela lá para frente. Mandou a bola para o ataque. Chegou junto, roubou a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Lançamento por entre a defesa. E ele recebe em boa posição na ponta. Belo drible, enganou a marcação. E o juiz apitou em falta marcada. Lá vem a batida. Está aí mesmo. Limpou a área ali atrás. A metida de bola. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Está em boa posição. Subiu e meteu a cabeça na bola. Valeu a tentativa. Mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. que não dá para perder esse gol, não. Evans vai mandar a bola direto para o ataque. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Aqui ainda não há gols. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude. E não só os lados em que as equipes atacam. Chutão para frente. E ele tenta afastar o perigo. E o time consegue conter o avanço do adversário. Saltou e tocou de cabeça. Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Jogou na frente para ver o que dá. Chutou. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Lafferty. Procurou alguém ali na frente. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Para mim, a falta foi bem clara. A bola acaba batendo na zaga e vai ter esse manteio. Ganhou por cima de cabeça. Faltou cadricho agora nessa bola de cabeça. É, Mauro. O time está marcando em... A batida. Mandou mal. Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe. Um contra-ataque de Almanac. O time está marcando em... O time está marcando em... O time está marcando em... Estão jogando bem, estão pressionando Jogando pra frente, jogando pelos lados Arriscando, estão se esforçando, legal Mas perderam mais um gol, né, Milton? Hum, que passe açucarado Fez o lançamento pra frente Vem a batida Mas pera lá, que proteção, né? Tava longe demais, cara Ele não tem o ganho no pé pra tentar fazer um gol daí Opa, tirou dali do jeito que deu Não há tempo para mais nada Fim do jogo Tem jogo em que o 0x0 é interessante Mas esse de hoje, hein? Meu Deus, que beleza Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, é um jogo equilibrado E no final das contas, acho que as duas equipes Vão sair de campo satisfeitas, Milton Muito obrigado pelo carinho, pela atenção Pela sintonia, pela simpatia Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting Por ter me ajudado a fazer esta transmissão Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal Vamos comer Tchau, tchau 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 Tchau